Você não sabe o quanto é bom ser crente Como é diferente Como é que aceita Jesus Ele não quer mais saber do pecado Ele só dá glória ao Senhor Jesus Ele não quer mais saber do passado O que ficou pra trás, já passou, passou Na sua vida agora é tudo novo Está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Na sua vida agora é tudo novo Está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Deus se levanta logo do seu trono Pra mandar a bênção do adorador Ele tem vitória, ele tem resposta Ele tem mistério, porque ele é Senhor Prefiro estar aqui louvando a Deus Prefiro vir pro céu, pra o mundo nunca mais Na sua vida agora é tudo novo Está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Na sua vida agora é tudo novo Está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Vem Vem, 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 vem pra Jesus Vem pra Jesus Você também Vem, vem, vem pra Jesus Vem, 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 Você não sabe o quanto é bom ser crente, como é diferente, como é que aceita Jesus Ele não quer mais saber do pecado, ele só dá glórias ao Senhor Jesus Ele não quer mais saber do passado, o que ficou pra trás, já passou, passou Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Deus se levanta logo do seu dono, pra mandar a bênção do adorador Ele tem vitória, ele tem resposta, ele tem mistério, porque ele é Senhor Prefiro estar aqui louvando a Deus, prefiro ir pro céu, pra o mundo nunca mais Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Na sua vida agora é tudo novo, está louvando a Deus e dando glórias ao Senhor Vem, vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus, você também Vem, vem, vem pra Jesus Vem, 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 vem pra Jesus Vem, vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus, você também Vem, vem, vem pra Jesus Deixa esse mundo Vem, vem pra Jesus Vem, vem, vem pra Jesus Vem, 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 vem pra Jesus Vem, vem, vem pra Jesus Crente tem que trabalhar na obra do Senhor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor Crente tem que trabalhar na obra do Senhor Crente tem que trabalhar na obra do Senhor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor Não importa o seu amor Não importa o tamanho A distância onde é Pode ser em Mossoró O Panemo ou em Guamaré Pode ser lá na Bahia Pode ser lá na Bahia Lá no Norte ou no Sul Pode ser lá em Brasília No Japão ou no Peru O Crente tem que trabalhar na Bahia O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor Não importa o tamanho A distância onde é Pode ser em Guamaré Pode ser em Mossoró O Panemo ou em Guamaré Pode ser lá na Bahia Lá no Norte ou no Sul Pode ser lá em Brasília No Japão ou no Peru O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor O Crente tem que trabalhar na obra do Senhor Quanto mais ele trabalha, Jesus dá o seu amor Que fazer o teu amor Oh, Jesus que me salvou Foi ele quem lhe ajudou É vida nova, livre estou Foi Jesus quem me salvou Foi Ele quem libertou É vida nova, livre estou Foi Jesus quem me salvou Foi Ele quem libertou É vida nova, livre estou Foi Jesus quem me salvou Foi Ele quem libertou É vida nova, livre estou Eu era um cara e gostava de varrear Final de semana Com meus amigos Este tinha a melhor roupa que eu tinha Mas eu pensava Eu era um cara, eu era um cara Que gostava de varrear Final de semana Com meus amigos Este tinha a melhor roupa que eu tinha Mas eu pensava Eu era um cara Mas descobri que era tudo ilusão Jesus abriu meus olhos e eu meu coração Hoje eu louvo a ele e é minha gratidão Foi Jesus quem me salvou Foi ele quem libertou Foi Jesus quem me salvou Foi ele quem libertou É vida nova Livre estou Foi Jesus quem me salvou Foi ele quem me libertou É vida nova É vida nova Livre estou Eu era um cara e gostava de varrear Final de semana Com meus amigos Com meus amigos Este tinha a melhor roupa que eu tinha Mas eu pensava Eu era um cara Eu era um cara Que gostava de varrear Final de semana Com meus amigos Este tinha a melhor roupa que eu tinha Mas eu pensava Eu era um cara E é minha gratidão Foi Jesus quem me salvou Foi ele quem libertou Foi Jesus quem me salvou Foi ele quem libertou É vida nova Livre estou Foi Jesus quem me salvou Foi ele quem libertou É vida nova É vida nova Livre estou É vida nova É vida nova Eu era um cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao teu lado eu quero estar No teu altar Música Senhor, tu és bom pra mim Tu és maravilhoso E desse orgulho Da minha vida E desse orgulho Vou me humilhar Vou te adorar, Senhor Ao teu lado eu quero estar No teu altar Vou me humilhar Vou te adorar, Senhor Ao teu lado eu quero estar No teu altar Música Me dar essa benção Hoje até que vou conseguir São tantas lutas Na minha vida São tantas lutas Na minha vida Mas eu sei que vai passar E a vitória Eu sei que vai passar E a vitória E a vitória vai chegar Vou me humilhar Música Vou te adorar, Senhor Música 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 Olhe pro céu Música Veja o brilho Olhe pro céu Música 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 Olhe pro céu, sinta o Espírito, este Deus é poderoso, ele mora lá no céu, é o Deus de Israel. Contigo quero estar, Jesus, contigo quero estar, em teu paraíso, contigo quero estar, pois é tudo que eu preciso. Para entrar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para entrar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para entrar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para morar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. É muito movimento e tão pouca oração, mas para entrar no céu, tem que amar o seu irmão. É muito movimento e tão pouca oração, mas para entrar no céu, tem que andar em comunhão. Para entrar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para morar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para morar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. Para entrar no céu, você tem que aceitar, aceitar a Jesus Cristo, lá no céu morar. Para morar no céu, você tem que vigiar, é orando e jejuando, pra você não vacilar. É muito movimento e tão pouca oração, é muito movimento e tão pouca oração. É muito movimento e tão pouca oração, mas para entrar no céu, tem que amar o seu irmão. É muito movimento e tão pouca oração Mas pra entrar no céu tem que andar em comunhão Eu disse pra entrar no céu você tem que aceitar Aceitar a Jesus Cristo, pra no céu orar Pra morar no céu você tem que vigiar É orando e jejuando pra você não vacilar Pra entrar no céu você tem que aceitar Aceitar a Jesus Cristo, pra no céu orar Pra morar no céu você tem que vigiar É orando e jejuando pra você não vacilar É orando e jejuando pra você não vacilar É orando e jejuando pra você não vacilar Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer O que você não consegue Jesus faz com você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Mas se você se humilhar Jesus faz com você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Entrega na mão de Jesus que ele vai te socorrer Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Agora é só esperar a sua bênção chegar Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Mas pra você conseguir você tem que obedecer Mas ele pode, ele pode, ele pode, ele pode fazer Deus que levanta do trono só pra exaltar você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Pra Deus não foi impossível, ele ama você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Quando ele dá a sentença Ninguém pode contender Mas ele pode, ele pode, ele pode, ele pode fazer O que você não consegue Jesus faz com você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Mas se você se humilhar Jesus faz com você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Entrega na mão de Jesus que ele vai te socorrer Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Agora é só esperar a sua bênção chegar Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Mas pra você conseguir você tem que obedecer Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Deus que levanta do trono só pra exaltar você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Pra Deus não foi impossível, ele ama você Mas ele pode, ele pode, ele pode fazer Quando ele dá a sentença, ninguém pode contender A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe O DCT é a escola do senhor O DCT é a escola do senhor O DCT é a escola do senhor Se você passar por ela você é um vencedor O DCT é a escola do senhor O DCT é a escola do senhor O DCT é a escola do senhor Se você passar por ela você é um vencedor Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo Se você andar errado vai parar lá no deserto Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminho certo Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminhão certo Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminhão certo Se você andar errado vai parar lá no deserto O deserto é a escola do Senhor Se você passar por ela você é um vencedor O deserto é a escola do Senhor Se você passar por ela você é um vencedor O deserto é a escola do Senhor O deserto é a escola do Senhor O deserto é a escola do Senhor Se você passar por ela você é um vencedor O deserto é a escola do Senhor O deserto é a escola do Senhor O deserto é a escola do Senhor Se você passar por ela você é um vencedor Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminhão certo Para andar com Jesus Cristo tem que ir no caminhão certo Se você andar errado vai parar lá no deserto Nessa escola você tem que ir no caminhão certo Nessa escola você tem que aprender O deserto é a escola do Senhor 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 Se você passar por ela você é um vencedor O deserto é a escola do Senhor 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 Se você passar por ela você é um vencedor Hoje eu falo pra você que é pra Jesus O deserto é a escola do Senhor O deserto é a escola do Senhor Toma cuidado Não dê vacilo Se você não tomar cuidado Corre perigo Toma cuidado Com o inimigo Se você não pedir perdão Corre perigo Aleluia Adoradores de Cristo Vou fazer agradecer no nome santo do Senhor Toma cuidado Não dê vacilo Não dê vacilo Se você não tomar cuidado Corre perigo Toma cuidado Com o inimigo Se você não pedir perdão Corre perigo Ele é meu Salvador Jesus Ele é o teu protetor Ele é Jesus Ele é Jesus Ele está aqui no meio de nós Jesus Ele escuta a tua voz Ele é Jesus Ele é Jesus Toma cuidado Não dê vacilo Se você não tomar cuidado Corre perigo Corre perigo Aleluia Aleluia Ele é meu Salvador Ele é meu Salvador Ele é meu protetor Ele é Jesus Ele está no meio de nós Jesus Jesus, ele escuta tua voz, ele é Jesus Toma cuidado, não dê vacilo Se você não tomar cuidado, corre perigo Toma cuidado com o inimigo Se você não pedir perdão, corre perigo Toma cuidado, não dê vacilo Se você não tomar cuidado, corre perigo Toma cuidado com o inimigo Se você não pedir perdão, corre perigo Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu um dia eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Porque lá no céu eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus Vamos orar, jejua e vigiar Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu um dia eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Tem muita gente querendo morar Tem muita gente querendo morar no céu Mas não quer pagar o preço Tem muito crente querendo a sua bênção Mas não piga no lugar Tem muito crente que diz que tem Jesus Mas só sabe reclamar Tem muito crente que pensa que vai subir Mas na verdade vai ficar Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu um dia eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu um dia eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Tem muita gente querendo morar no céu Mas não quer pagar o preço Tem muito crente querendo a sua bênção Mas não pica no lugar Tem muito crente que diz que tem Jesus Mas só sabe murmurar Tem muito crente que pensa que vai subir Mas na verdade vai ficar Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Jesus Vamos orar, jejua e vigiar Vamos orar, jejua e vigiar Porque lá no céu um dia eu quero morar Vamos orar, jejua e vigiar Mas pra entrar no céu você tem que aceitar Vai ficar exaltado seja o nome santo do Senhor Ô Jesus que é Aquele que me conversar diante dos homens Eu também o conversarei diante do meu Pai que está no céu Mas o que me nega eu também o negarei Assim disse Jesus de Nazaré Aquele que me nega eu também tem que aceitar